Aí galera, era a vez dela tomar o banho, mas ele, olha, vocês podem observar que quando ela está na cocheira tomando o banho, ele se aproxima pra perturbar, pra incomodar ela. Ele já tá todo molhado, entendeu? Mas ela já entrou na cocheira duas vezes pra tomar o banho. O que foi, Preto? Que reação foi essa? O que foi? No mínimo, não, ele não ouvi nada. Não foi pássaro, não foi nada não. Levantou num voo estúpido, deixei ela tomar o banho dela, sossegada. Vá, Preto, tomar seu banho, vá. Ela na cocheira lá. Galera, não esqueça de assinar o canal, compartilhar os vídeos, habilitar o sino, para que vocês recebam as novas notificações dos lançamentos, dos novos vídeos. Muito obrigado, é de coração. Você que nunca assinou esse canal, por favor, dê uma força ao canal, é meu amigo. É só um simples clique. Você clicou, já assinou e é o bastante. Isso ajuda muito. Além dos likes, por favor, colabore com o canal que você está assistindo e recebendo as instruções, porque vocês não vão achar um outro canal que trabalha dessa forma, com os pássaros na íntegra. Faz a narração do trabalho dessas aves completamente na íntegra, com todos os animais, para que vocês vejam em movimento, em fatos reais, orientações que vêm ser muito útil no aprendizado de vocês, com qualquer espécie de pássaro. Você pode fazer o que for dessa forma, com qualquer pássaro, com curió, com pássaro preto, com canário, com bentivir, com uma rolinha comum, com o próprio canário belga, que ele não é um pássaro que aguenta voar muito, mas você pode desenvolver a habilidade de voo deles dentro do espaço pequeno, que você só tem eles, com calopsitas, com maritacas, com qualquer pássaro você pode, com agapone, você pode pôr eles para voar dentro da casa, nas suas gaiolas, usa o espaço da sua casa, ele se exercita, ele perde a massa muscular de gordura, porque ele está na fase de exercício, voando, está fazendo o que eles amam, o que eles gostam, para que ele foi desenvolvido? Voar. O pássaro tem essas qualidades, e que depende de você ter esse tipo de atitude, de fazer, educar suas árvores, ajudar elas realmente se comportar dessa maneira. Né, preta? Vem, a filha, vem para cá. Aí, a mãe viu como é que está aqui? Está eufórica, está em desespero. O papai vai botar a sua gaiola lá na sala, que o papai vai editar os vídeos, e aí vocês vão ficar curtindo aí os movimentos de voo, tá? Então, galera, é isso aí. Não esqueçam, por favor, por favor, assine os vídeos. Clique, assine o canal, compartilhe, indique aos seus colegas, e faça o grande uso desses animais. Use dessa fórmula, aproveite, tire o seu maior aproveito. Com eles, você aprende, você compartilha, você ensina, e você orienta qualquer criador que não tem experiência na espécie. Ou que seja experiente, mas aprendeu novas técnicas, descobriu uma técnica diferenciada. Ela toda molhada, tomando banho, eu quero pegar nossas fotos aqui, é que show. Vai, preta, vem para cá, vem para o branco. Venha. Venha cá para o branco, preta, venha. Eu não gosto de dar as unhas em vídeo, fica horrível. Mas, pela situação, que eu estou fotografando, sou obrigado. Aí, ambos, eu quero os dois próximos, vá. Vem para cá, vai, desceu. Ele tirou o aproveito dele. Ela aproveitou. Aí, eu peguei, peguei, peguei. Os dois, um, está passando o outro. Eles vivem numa com... Aí, eu pego ela de asa aberta, fica linda essas fotos aí. A direita e a esquerda. Abre a asa, preta. Abre a asa, isso. Abre a asa, preta. Você abre mais. Aí, ó. Abre o preto. Abre a asa. Vai, papai, abre a asa pro papai. Aí, eu vou na frente do outro. Opa, foto seguida. Isso. Eita, que uma tremulação. Eu já tirei mais de 100 fotos. Então, galera. É como eu sempre comento. Ajude o canal, dê uma força aí. Compartilhe os vídeos. E habilite o sino para que você pegue as notificações. Abre a asa, preta. Abre aí, fia, direita. Abre, fia. Ô, preta. Ô, negona. Faz negócio do pai. Coisa linda do papai. Ô, preta. Eita, agora é pronto. Galera, meu. Muito obrigado. Aquele abraço. Fique com Deus. E continue investindo nesse sucesso. Que vocês terão grandes resultados. Viu? Aí, eu tô pegando. Eu dou continuidade. Porque eu vou dar as fotos. Que eu quero pra capa. Eles na sequência. Aí. Então, gente. Olha aí. Show de bola. Essa criação. É uma das mais belas que você pode ter na natureza. Essa facilidade de você ter um relacionamento estendido entre você e o animal. Tanto faz na natureza como dentro da sua casa. E você pode fazer o que você quiser com eles. Viu? Eles te induz a que você faça o que for de melhor possível de aproveito. Porque eles são dóceos. Eles são amáveis. Eles te adoram depois que você tem um relacionamento com essa espécie. Você fica realmente radiante com essa situação. Mas é muito, muito gratificante. Quando ele sobe lá pro pau da cortina, fica complicado. Lá pra gente, olha lá. Pra fotografar. Desceu. Mas eles são rápidos. Que você não tem nenhum tempo. É com quatro facilidades de você aí. Isso eu aproveito cada instante e tiro fotos. Estou gravando e fotografando. Porque eu pego essas fotos de asas abertas. Um beco aberto. Ou na mudada da passada. Aí, 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 aí. Você vê que fica aquela foto linda nas capas quando eu boto nos vídeos. Eles estão suspendendo aí. Aí, aí, aí. Tá vendo? Isso é lindo. É maravilhoso fotografar o animal. Agora imagina ele solto na natureza. Hein? Pra você misturar as cores. Preto no verde. Preto nas folhas. Aí, negão. Negão, hein? Passa o preto do coração do papai. Não é preto? Eita, preto, nego danado. Não é, filho? Esse é o filhote do papai. É. Papai, eu não sei o negão, viu? Eu sou louco por essas espécies de aves. Outro cara que eu gostaria de criar também é o covo. É outro passo. Super inteligente. Muito inteligente. Só que ele é agressivo. Mas ele é dócil também. Quando você trabalha ele direitinho, que faz dele um pássaro. Galera, show de pássaro. Por favor, não esqueça de assinar o canal, compartilhar os vídeos, habilitar o sino e dar o like. Não esqueça do like, hein? É fundamental. Ajude o canal, gente. Por favor. Muito obrigado. Um beijo no coração e fica com Deus. Abre a asa preto. Deixa aquele like caprichado aí, meu amigo. Porque vale a pena, hein? Assine o teu canal aí, meu irmão. É nele que tu tá aprendendo. Então dá um retorno aí pro canal. Força! Um abraço no coração de todos. Fica com Deus. Um beijo de coração, hein? Acabou.